Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando esse vídeo em especial ao Dia das Mães. Desejo a todas as mães, desde a diretora, todo mundo que pertence à Escola Pacheco, enfim, todo o pessoal que colabora com a escola e também em especial a minha querida mãe. Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.